Olha, deixa eu ver. Oi, Alza. Ah, cuidado aí, hein, vó. Agora não é. Não, agora fala... Cerveja esquisita. É gostosa, vó. Toma um gole, você vai ver. Deixa isso aí, Inésio. Ó, a vó já foi no copo. Já foi no copo. Já foi no copo. Credo! O que que tem gosto? Eles vêm recebendo ao dinheiro, tem gosto de... Não é cerveja? Tem gosto de... É cerveja, é cerveja. Experimenta aí. Arruma um arroz aí. Arruma. Vó. Não, traga assim. Vó, vó. Nós já vamos terminar com ela. Que coisa horrível. Ai, meu Deus. Ai, que porra, vinha. Dez horas ainda é cedo, pá. Esse aí aceita tudo. Olha que é boa. É cerveja. Mas não é bom, é horrível. Ah, vai, nosso? Você fala que tá gostando, eu fiquei. O paladar dele... Esse daí deve ser bobo, o paladar dele. Que já perdeu bastante, né? Dá pro Marcelo lá, enche o copo aí. Tá bom.